Com base em exames realizados pela FUNED, a Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte, a Prefeitura de Manhuaçu confirmou hoje a segunda morte em decorrência da dengue na cidade. De acordo com a Secretaria de Saúde, a vítima é uma mulher de 86 anos. A idosa era hipertensa, tinha problemas cardíacos e morreu no início deste mês. O repórter Miguel Brás, ao vivo, tem outras informações desse caso. Boa noite, Miguel. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que está nos acompanhando pelo MG Record desta terça-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu, a idosa morreu no dia 2 de maio. Porém, a informação só foi divulgada nesta terça-feira. Ainda segundo a administração, o resultado só foi divulgado hoje, a informação só foi divulgada hoje, porque o resultado dos exames feitos em Belo Horizonte foram enviados, foi enviado à Secretaria nesta semana. Com esta, é a segunda morte no município. A primeira foi de um homem de 51 anos, registrada no dia 11 de maio. Porém, ele morreu no dia 14 de abril. Segundo a Secretaria de Saúde, ele sofria de cardíacos e fazia uso de alguns medicamentos. A Secretaria reforça que, após alguma morte sob suspeita de dengue, zika ou chikungunya, é feita uma investigação. Ou seja, é realizada a coleta de exames, enviada para a FUNED e o resultado sai alguns dias. Em nota, a Prefeitura lamentou o ocorrido com a idosa de 86 anos e se solidarizou com a família enlutada. Ainda informou que, com a Força Estadual de Enfrentamento à Arbovirose, trabalha para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, Manhoaçu, até o momento, acumula mais de 2.500 casos confirmados de dengue. Saulo.